E começa o jornal com um assunto extremamente sério. Essa senhora foi surpreendida ontem com uma ligação da diretora da escola onde o filho dela estuda. A diretora disse que ele teria se acidentado e estaria sendo levado para o hospital. Ela aceitou conversar com a nossa equipe lá no HMC, lá no pronto atendimento do Hospital Municipal de Cuiabá. O filho dela... Vem comigo aqui. O filho dela, ele foi agredido com uma viga e vai passar por uma cirurgia. Ela está assustada, ela não sabe direito o que aconteceu, ela não sabe se a agressão teve uma motivação, mas ela está desesperada em busca de respostas. Imagine você, minha amiga, imagine você, meu amigo, estar trabalhando, cumprindo a rotina do dia e, de repente, recebe uma ligação no telefone falando olha, corre aqui na escola, vem comigo na 3, vem comigo na 3, isso, corre aqui na escola, que o seu filho está indo para o hospital. Deve ser desesperador. Deve ser desesperador. E o que ela está enfrentando, e eu confesso para você, não desejo para ninguém. O Serginho esteve lá ontem, conversou com ela. Simone, a prefeitura já se posicionou? Qual o nome da escola? A escola do bairro... A escola do bairro... Simone está em conversa constante com a prefeitura municipal de Cuiabá em busca de uma resposta. É a escola do bairro Santa Laura, uma escola municipal. Vamos juntos. Enche a tela com essa imagem aqui, com essa entrevista. Vamos juntos. Ouvir o que essa mãe contou ao Serginho agora. Mãe, o que aconteceu com o seu filho? Olha, ele foi agredido dentro da escola. Como que foi a história toda? A história foi a seguinte, que ele estava saindo da sala e ele foi golpeado por uma viga. Uma viga dentro da escola. Essa outra criança que golpeou ele tem quantos anos? Cerca de 10 anos. 10 ou 12 anos estudando na mesma escola. Eles tinham alguma briguinha, alguma reclamação? Não. Não. O senhor já ficou sabendo dessa situação? A diretora me ligou, né? E assim, passou uma informação. É, Regiane, corre, corre, seu filho está aqui sangrando. E olha, eu estou em estado de choque. Eu cheguei lá, estava já o SAMU, as tias da escola já tentando dar o suporte. Mas foi bem grave. A imagem que a senhora visualizou da agressão, como que foi? Ah, foi feia. Foi feia. Parece que foi bem calculada ali. O jeito dele foi bem frio. Estava saindo? Estava. Estava saindo da sala para ir para o pátio. Aí, quando ele saiu para o pátio? Na hora que ele saiu da sala para ir para o pátio, ele não teve tempo. Meu filho não teve tempo de virar. Na hora que ele foi e pensou em virar, ele tomou uma paulada. O paulado já caiu ali? Não, ele ficou meio fora de si, já saiu caçando o chão e correndo. Aqui no hospital, qual é o estado de saúde dele? O meu filho, nesse exato momento, ele vai passar por uma cirurgia de reconstrução do crânio, porque a paulada afetou, ela quebrou o crânio dele. Ele está com coágulo, com hemorragia na cabeça e está com ar. Com ar na cabeça? Com ar na cabeça. Os pais da outra criança, você entrou em contato com a senhora? É, me chamou no WhatsApp, mas com a resposta que o filho era especial. E o filho deles é especial? Isso. Se é especial, por que está em uma escola onde não tem uma assistência para essa criança? Não. Não tinha uma pessoa no momento ali com ele? Não. E aqui no hospital, a situação dele é grave? É grave. Ele vai ter que passar por cirurgia. O que a senhora espera agora? Que o município dê uma atenção, os envolvidos ali da escola, responsáveis, dê uma atenção por causa do seu filho? Isso. Uma atenção maior. O que passa agora no coração da mãe? Não consigo te dizer. Uma revolta. Revolta. O filho ir para a escola e voltar para o hospital? O meu filho ir para a escola e nem chegar em casa. Não chegar em casa e ir direto para o hospital. Nesse estado. Nesse estado. Você quer providência? Quero. É o mínimo. O mínimo. Eu recebi fotos dessa criança, mas não dá para compartilhar. Pancada foi certeira na cabeça. Uma viga teria sido utilizada. Estou aguardando ainda o posicionamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Segundo a mãe, a escola é municipal. Qual o bairro mesmo, Simone? Ela não lembrava o nome da escola, mas passou o bairro. Santa Marta? Escola do bairro Santa Marta. Coloca no ponto, novamente, a entrevista. Porque eu vou rodar ela mais uma vez daqui a pouco. Se o agressor tem problemas mentais, ele deveria ser monitorado. Ele deveria ser monitorado. Por isso que eu quero uma resposta da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Porque essa criança que está no hospital, segundo a mãe, corre risco de vida. Não dá para aceitar esse tipo de agressão. Por mais que o agressor não tenha ciência do que estava, ou não tinha ciência do que estava fazendo. Se ele não tinha ciência e estava colocando em risco a vida dos coleguinhas, ele precisava de um monitor. Aí a culpa não é nem da criança que agrediu, é da Prefeitura por não ter colocado a monitoria devida. É por isso que eu estou aguardando um posicionamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá quanto ao que aconteceu ontem nesta escola. Santa Laura é o bairro, né? Santa Laura, o bairro de Cuiabá. A mãe ontem nervosa, conversou com o Serginho, não lembrava o nome da escola, reforçou que é a escola municipal do bairro Santa Laura e nós estamos tentando uma resposta. Primeiro, para entender o que de fato aconteceu, foi uma viga mesmo, utilizada para esse gol. Por que essa viga estava fazendo no ambiente com tantas crianças? Qual o motivo da agressão? Qual o motivo? É muito sério, é muito grave, a criança vai passar por uma cirurgia na cabeça. Eu vou soltar mais uma vez essa entrevista que o Serginho fez ontem, para você que está chegando agora, entender a gravidade desse caso. A denúncia dessa mãe é extremamente séria. Precisa ser apurada. Precisa ser investigada. O filho dela saiu de casa para ir para a escola e da escola está no hospital em estado grave. Precisa ser investigada. 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 Obrigado.